Cê tem 37 trilhões de celos, 86 bilhões de Neurons Cê tem tudo que cê precisa pra prosperar e eu do fundo da minha... Pá bombaçar no topo sempre a brilhar Code empresário, ninguém vai parar No YouTube ele é rei, vai te motivar Três minutos de poder, é só acreditar Começou de baixo, mas nunca te assistiu Com sua visão, novos caminhos abriu Nos negócios ele é fé, um verdadeiro líder Com suas palavras impossíveis se atinge A motivar, a ensinar sempre com paixão Usa pra galera que tem que ter visão Desenvolvimento pessoal é sua missão Nos cursos e palestras é inspiração Autor de sucesso, livros a vender Lídera se foca, o livro é te envolver Superar desafios, esse é o lema Com pago mais alto, você não tem problema No digital ele é um fenômeno Ajudando a todos, um verdadeiro irmão Com a estratégia certa, você vai longe No topo do jogo sua mente expande Empreendedor nato sempre é inovar Moçando pra todos como se deve lutar No Brasil e no mundo ele faz história Com gás, coragem, constância, glória Então segue, se exemplo, vai e faz acontecer Com a pluma sal, você vai descer Três minutos de poder é tudo que precisa Com a pluma sal, o topo sempre a brilhar Eu faço isso pra terminar a maratona, aero, tudo Empresas não quebram, quem quebra são os seus donos Com a pluma sal, o topo sempre a brilhar Coach, empresário, ninguém vai parar No YouTube ele é rei, vai te motivar Três minutos de poder, é só acreditar Começou de baixo, mas nunca desistiu Com sua visão, avô, os caminhos abriu Nos negócios ele é fé, o verdadeiro líder Com suas palavras, impossível se atinge Motivar a ensinança e briga o paixão Faça pra galera que tem que ter visão Desenvolvimento pessoal é só lição Nos cursos e palestras é inspiração Autor de sucesso, livros a vender Lidera se foca, ele vai te envolver Superar desafios, esse é o lema Com a pluma sal, você não tem problema No digital ele é um fenômeno Ajudando a todos, um verdadeiro irmão Com sua estratégia certa, você vai longe No topo do jogo, sua mente expande Gostou, Lorenzo? Aqui, ó Cadê?